Se você tá sem dinheiro pra comprar aquele jogo de sofá que você tava querendo, não se preocupe mais. A Marinho Móveis, a Rosana, tá aqui pra te atender muito bem. E a Marinho Móveis, que é fábrica, que todo mundo já conhece, tá fazendo aquela promoção, gente, pra pagar a entrada em... Pra pagar somente em maio. A primeira só em maio. Quer dizer, não tem como dizer, ah, eu não tenho dinheiro. Não, vem aqui pra Marinho Móveis que vai resolver o seu problema, com certeza. Olha que pacote maravilhoso que eles fizeram aí pra você, tá? Os tecidos, várias opções também. Vamos começar aqui, olha Marquinhos, dando o preço desse jogo aqui, por exemplo, que tá super bonito. O encosto é bem alto, com almofada solta. Mostrar que é almofada solta, né? Tá legal, aqui é almofada solta, muita opção de tecido pra você. Esse tá saindo quanto, Rosana? Pode fazer o 12 de 65, ou 8 sem entrada de 98, ou a primeira, que somente em maio, pra pagar de 130. Esse é o lançamento, né? É o lançamento aqui da fábrica, direitinho da fábrica pra você. Agora aqui tem um outro jogo também, que é um 2 e 3 lugares, com muita opção de tecido legal ali, que você pode conferir, tá? Esse é o Paris 2 e 3 lugares. Você pode pagar da seguinte maneira, ou 12 de 59 reais, ou 8 de... Sem entrada de 8. Sem entrada ou... 6 de 118, com a primeira parcela somente em maio. Quer dizer, tá sem dinheiro, vai pagar a primeira só em maio, dá pra comprar agora e mudar toda a sala aí, deixar bonitona. A promoção deles vai até domingo, dia 24, o telefone daqui, Rosana? É 7962-3779, 7962-5704. Direto da fábrica.